Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Eu estou fazendo esse vídeo hoje, acabei de chegar Hoje inclusive a gente não pegou tão pesado assim Eu fui com meu amigo Greg Passarelli Ele é um preparador físico, revisar alguns números, algumas metas dos meus treinos Ele passou um treino ali simplificado para mim Tem me acompanhado de vez em quando a melhorar a minha performance na bike Mas para corrigir algumas coisas, a gente que não é da área precisa desse contato com alguns especialistas Em breve eu vou até trazer aqui, vou ver se a pessoa que vai fazer para mim vai deixar eu filmar algumas coisas Eu quero fazer o que a gente chama de bikefeater O bikefeater é um profissional que tira as nossas medidas Ver se tanto a bike quanto o tipo de selim O posicionamento, distâncias, se estão corretos Ver a sua postura Ele analisa uma série de coisas para deixar a bike corretamente para você Para que você não tenha lesão E também para que você consiga ter a melhor performance Nesse vídeo de hoje eu queria fazer mais uma analogia A gente sabe que existem diversos elementos Tanto internos que dependem da gente Por exemplo, alimentação, uma série de coisas que a gente consegue dominar, modificar Vamos dizer assim Que podem alterar ou não a nossa performance, os nossos resultados Mas tem alguns elementos ou algumas influências externas Que não estão na nossa mão No ciclismo é a mesma coisa que nos negócios Então nesse vídeo eu gostaria de fazer essa analogia Entre as influências externas que podem afetar os nossos resultados Roda a vinheta aí e eu volto para a gente falar sobre isso Bora lá! Tchau! 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 Então vamos lá pessoal Falando sobre as influências externas Que podem aí modificar, alterar, piorar Ou até mesmo melhorar os nossos resultados Na bike, no ciclismo Eu anotei aqui algumas coisinhas Que eu lembrei que alteram Ou tem alterado bastante o que eu tenho tido como treino E acredito que seja legal dar como exemplo Por exemplo, o tipo de asfalto Se a gente está numa mountain bike Já que o pneu é mais grosso A parte externa do pneu Em termos de borracha mais grossa Tende a agarrar mais Você tende a ficar mais A mountain bike geralmente Ela tem marchas para subida Não que a estrada não tenha Mas é uma bicicleta mais lenta E para montanha Para você subir de forma mais lenta E para fazer circuitos onde aquele pneu suporte Já a Speed tem um pneu fininho Como você pode observar aí no vídeo passado Eu fiz inclusive um videozinho Mostrando a minha bike de Speed E o tipo de asfalto Se você tem um pneu mais fininho Ele vai deixar você fluir Quanto mais liso o asfalto for Quanto mais qualidade o asfalto tiver Melhor para você fazer o seu pedal Obviamente vai agarrar menos Você vai fluir muito mais Essa é uma influência externa positiva Vai mexer nos seus resultados positivamente Outra influência no ciclismo é o vento Você pode pegar muito vento contra Vindo contra você e te segurar A Speed por exemplo É uma bicicleta muito mais leve Então você consegue ter mais performance A mountain bike tende a ser uma bicicleta Um pouco mais pesada Então você sente mais esse peso E aí quanto mais vento Mais peso da bike Aí você ainda carrega Duas garrafinhas de água Acessórios Ferramentas E aí isso vai ficando mais pesado E pode ter o vento também Na estrada a gente sente muito isso A favor Se você está indo Numa estrada E está passando alguns carros Alguns caminhões E aquele vento Você sente que ele está te jogando Para frente E te impulsiona A aumentar a sua velocidade Outra coisa é o movimento Dos próprios carros e caminhões Como eu já falei Se você tem a sua via E consegue ter caminhões e carros Que não te atrapalham Essas influências Porque às vezes Você está andando no acostamento Como eu fiz agora E você pode às vezes acompanhar Também nos meus vídeos A gente tem que desviar para a estrada Porque o acostamento tem muita pedra Principalmente Speed Que a roda é pequenininha Já furou Pneu comigo Em pedra Comum Porque bate na pedra E o pneu não aguenta E aí fura mesmo Fura rápido Porque o pneu não tem essa capacidade Como o da mountain bike De segurar o impacto Ou um elemento ali Mais robusto Que nesse impacto Não fure o pneu Então esse fato De você ter que ficar Indo para a estrada E voltando Saindo da terra Saindo das pedras Enfim Te atrapalha Essa movimentação Nos atrapalha E também Você tem que ficar ligado No movimento dos carros Por questão de segurança Também Outro fator Chuva e sol Eu passei por isso Outro dia Eu estava até contando Para o Gregory hoje Eu fui passar protetor solar Eu passo no corpo inteiro Rosto Aqui na careca Embora eu use Esse tecido Por baixo Dessa bandana Por baixo Do capacete Para segurar mais ainda Mas eu passo Protetor Nos braços Na cabeça No rosto Nas pernas E nesse dia Em particular Eu já tinha passado Nas pernas No rosto Na cabeça E o meu protetor Que eu uso spray Acabou E aí eu fui pegar um outro E sei lá porquê Estava pensando em outra coisa Esqueci E não passei nos braços E aí saí sem Hoje eu estou de De blusa Mas eu saí sem blusa Ficou uma marca Aí Agora fica Agora já está menos Mas está parecendo Que eu estou com duas cores Aí no braço Fiquei muito queimado E a gente tem que tomar cuidado Outra coisa É uniforme Uniforme Para manter Você aquecido Numa temperatura Adequada Você não pode estar Muito aquecido E também não pode ter Muito frio Outra coisa A sua própria bike Os seus próprios acessórios Enfim Existem elementos externos No ciclismo Que podem atrapalhar Ou te ajudar Na performance Como é que a gente leva Isso para os nossos Negócios Ou como é que você Poderia levar Para o seu negócio Uma das coisas Que a gente Pode falar De influência externa É Que muitas vezes A gente acaba nem vendo É Parte Porque parte disso Está na nossa mão Mas parte Do que não está Na nossa mão Faz parte Dos processos Mal estruturados Em função Do jeito Que o cliente Modifica o seu processo E que você não consegue Padronizá-lo Deixa eu explicar Isso melhor Existem empresas Que conseguem trabalhar De forma bastante Padronizada Ou seja Atender o mesmo cliente Ou diferentes clientes Com o mesmo processo Não só no atendimento Mas fazer internamente Processos padronizados Independente Se for em venda Se for no administrativo No operacional No marketing Enfim Mas existem alguns tipos De projetos Ou clientes Que te trazem Um efeito caótico Para dentro da empresa Quanto mais ele sai Dessa padronização Que você Provavelmente Deva ter elaborado Quanto menos Padronizado O seu processo Está Mais caótico Essa demanda Vai estar Para você E aí Tudo que você Vai ter que fazer Para aquele cliente Vai mudar No varejo Isso é um pouquinho Menos impactante Porque se você tem Por exemplo Uma padaria Se você tem Uma casa de material De construção Uma loja de roupas É mais fácil Você está com tudo Ali padronizado Por mais que um cliente Seja diferente do outro Você consegue Atendê-lo De maneira mais ou menos Padronizada Mas para quem Lida com serviço Como eu Se a demanda Do cliente Oscila muito É quase que impossível Você ter processo Padronizado Para tudo Você tem que ter Processos padronizados Que atendam O básico Ou os elementos Principais Dos processos Principais Da sua empresa E o resto Você ir adaptando Mas é um elemento Que a gente tem que Tomar bastante cuidado Se esse for o seu caso Não só para serviço Algumas empresas Que fazem produtos também Outra coisa externa Que muitas vezes Não está na nossa mão É quando a gente Precisa de empresas Terceiras Por exemplo Para contratar Pessoas Para a gente E a gente Não sabe contratar Não sabe avaliar Perfil Não sabe Colocar uma pessoa Para dentro Que se adeque Aquela descrição De cargo Porque a gente Não tem a descrição De cargos E salários Enfim Tudo aquilo Que a gente Não tem E que a gente Depende dos outros A gente está trazendo Para dentro Do nosso negócio Algo despadronizado Vamos chamar assim Que vai depender Que vai depender Ou de sorte Embora na minha opinião Sorte não exista Mas da nossa preparação Para aceitar aquilo E receber aquilo Por exemplo Aquele colaborador Da melhor forma possível E aí cabe a nós Obviamente Treinar esse colaborador Fazer as coisas acontecerem Então Parte Dessa demanda externa Daquilo que chega Para a gente Quanto De novo Quanto menos Padronizado Menos coisas Eu tenho Mais do que eu recebo De fora Para dentro Pode vir Caótico Errado E essa consequência Ser trazida Para mim Eu tenho vários clientes Que reclamam Inclusive Que tentaram Pedir apoio Para empresas de RH E a culpa Não é Muitas vezes Da empresa de RH A culpa Muitas vezes É nossa A gente é que Não tem Uma descrição De cargos E salários A gente é que Não sabe O que o colaborador Vai fazer Certas horas Para a gente Poder Ter uma Certa flexibilidade E o avaliador Poder avaliar Se a pessoa Sabe ou não A gente não tem Um processo padronizado Para treinar Essa pessoa Quando a gente Já contratou Enfim São questões externas Que algumas delas Podem passar Para a nossa mão Como o próprio treinamento À medida Do que a gente Vai fazendo Do que a gente Vai contratando O colaborador Mas alguns Por exemplo Se o colaborador Chegou mal qualificado Ou mal escolhido Ou mal estruturado Para o nosso Para aquela vaga Específica Vai ser sorte E essa sorte Pode ser negativa E pode trazer Consequência negativa Outro elemento Externos É a própria concorrência Ações de marketing Que você estiver Deixando de fazer O que eles Estiverem fazendo Concorrentes Que colocam Novos produtos Ou novos serviços No mercado Com uma velocidade Num time Maior Com mais Giro Do que você Ações Específicas Da concorrência Que você não Consiga acompanhar Seja de preço Seja de entrega De valor E aí por diante Outra coisa Que a gente não consegue Influenciar muito É a própria economia Do país Essa solução Do dólar Se você vende Produtos Que estão atrelados Ao dólar Você está aí Atrelado A essas Possíveis modificações A própria situação Adversa Como essa Que nós estamos Passando agora Da pandemia Quanto mais O meu mercado Depende de Coisas Que a pandemia Vem atrapalhar Mas o meu negócio Vai sofrer Como o meu Por exemplo O mercado de mentoria Oscilou muito Do meio do ano passado Para cá Obviamente Aquelas Empresas Que Farmacêuticas As empresas Que lidam Na área Da saúde Empresas Que vendem Produtos Ligados A alguma Coisa Que as pessoas Precisem Numa época Como essa Vão crescer Vão vender Mais Outras Que não dependem E que as pessoas Pensam em cortar De primeira Assim que uma pandemia Ou uma situação Como essa Acontece Sofrem Mais Outra coisa São as decisões Políticas Não só da política Em si Mas as decisões Externas De governo De estado De prefeitura Do município De legislação Como a Anvisa Como qualquer outro Órgão Externo Que mude Alguma coisa Que essa modificação Influencia O meu negócio Eu já vi pessoas Passando Alguns perrengues Na área de alimentar Porque a Anvisa Cortou algumas coisas E modificou E ela não conseguiu Se atrelar Aí toma multa Aí atrasa O processo produtivo E acontece uma série De coisas Que a pessoa Acaba não tendo O resultado Que ela quer E pra gente Finalizar esse vídeo O que vale mais a pena Num momento como esse Quando a gente Tem essas influências externas Sejam elas Dei alguns exemplos Aqui Tanto no ciclismo Quanto nos negócios Mas pra gente Refletir Será que vale a pena A gente Que é o que eu gostaria De deixar de mensagem Pra você Será que vale a pena Nesse momento Diante da situação Que você está passando Diante desses elementos externos Que você está vivendo Vale a pena Você se adaptar A esses elementos E tendo que se adaptar Correr O risco Entre aspas Dessa adaptação Com o tempo Pagando o preço necessário Pra essa adaptação acontecer Vale a pena Você modificar Esse fator Que está Te atrapalhando Ou Influenciando Externamente O seu negócio E trabalhar Em cima dele Pra melhorar Ou Terceiro Vale a pena Você tomar Uma decisão Muito mais radical E por exemplo Alterar o seu produto Mudar O seu serviço Mudar De mercado Mudar A característica Da sua persona Mudar A característica Do seu ramo De atuação Enfim Tomar uma decisão Um pouquinho mais drástica Ou radicalmente Mais drástica Pra que você consiga Adaptar o seu produto Ao serviço Ao seu nicho E a sua persona Ou seja Ao seu cliente Já tive que fazer isso Com alguns clientes Que tem uma cliente Que tinha Uma loja de roupas Por exemplo E ela vendia roupas Para pessoas mais jovens Por exemplo Porque ela Era a principal pessoa Que ficava de frente Pra loja Vendendo roupas Pra pessoas mais jovens E nós adotamos Uma estratégia Tanto de marketing Quanto de vendas Quanto do próprio produto Pra ela se adaptar E ir comprando E ir vendendo Aos poucos Trocando os modelos De roupa Pra pessoas um pouco mais Não jovens Mas um pouco mais velhas E essa característica Pra que essas características Essas modificações Essa troca de produto Não modificasse muito As vendas Logicamente Num primeiro momento Você tem que fazer Várias ações Pra não perder Essa venda Pra que as pessoas Não notem demais Essa mudança E essa mudança Traga prejuízos Ou não traga O faturamento Que você deseja Mas no caso dela A gente fez isso Numa certa velocidade Num timing que foi legal E as vendas Começaram a crescer Graças a Deus Acertamos a mão Juntamos os processos Que a gente precisava Sejam eles de marketing De vendas De pós-venda O próprio processo operacional O jeito de mostrar Os produtos O atendimento A padronização Tudo aquilo que A gente encontrou De variável Para levar O próximo produto Nessa mudança De produto Em função Da mudança De persona Que a gente queria Levar a empresa Para um outro tipo De persona A gente foi fazendo Isso aos poucos E essa modificação Funcionou bastante Então fica aqui A pergunta Quais são os elementos Externos Que estão alterando A sua performance A sua performance Como empresário E a performance Do seu negócio Como empresário Você tem o seu dia a dia A sua rotina O seu jeito de gerir As suas chatices O seu jeitão Pessoal Tem gente que é mais calado Mais planejador Mais executor Mais puxador Mais líder Menos gestor Enfim Dentro das suas características E a gente vai melhorando Essas características Com o tempo Quais são os elementos externos Que tem influenciado você Para que você Para que possa atrapalhar você Enquanto gestor e líder E quais são as características Ou os influenciadores externos Que podem atrapalhar O seu negócio Que não dependem Literalmente Nem de você E nem dos seus colaboradores Que está fora da sua mão E que você Possivelmente Possa ter que tomar Um outro plano de ação E possa ter que ter Cuidados diferentes Para esses influenciadores Não causarem um impacto Muito grande Pense aí a respeito Acredito que Se a gente fizer uma avaliação E colocar isso Num plano de ação A gente consegue Remediar algumas coisas Como padronizar processos Gerir melhor Com reuniões Com aspectos técnicos Controle da rotina Agenda Uma série de coisas Não só ferramentas Mas de formas diferentes Para a gente Ou remediar Reduzir aí Esses riscos Dos fatores externos Ou como eu falei Modificar radicalmente Alguma coisa Mudar um produto Acrescentar um novo serviço Sair de produto Melhorar a esteira De produtos e serviços Às vezes eu tenho Só produto Acrescentar serviço Às vezes eu tenho Só serviço Acrescentar produtos Mudar Como eu dei o exemplo aqui De tipo de cliente De tipo de mercado Para que você consiga Se adaptar E nessa adaptação Conseguir fazer O seu negócio crescer de novo Pense aí Porque eu acredito Que é um ponto Que inclusive Já nesse início de ano Muitas pessoas Deveriam estar pensando Para fazer A sua estratégia De 2021 Seu planejamento De 2021 Acontecer Eu falo isso Dentro do ciclo da excelência Se você quiser Eu deixo sempre O link do ebook Ciclo da excelência Baixe o ebook O link está Abaixo desse vídeo Eu falo sobre Os quatro temas Do ciclo da excelência Que são Estratégia de negócio Planejamento anual Gestão por processos E controle da rotina Se você quiser conhecer Esses quatro temas Já tem Esses quatro temas Em formato de cursos Online No site www.iopexbrasil.org www.iopexbrasil.org Fico por aqui Segue um pouquinho mais De imagens aí Para você Um grande abraço E até o próximo vídeo Vamos começando o ano Voltando de férias Com muita garra Muita energia Para fazer esse ano Um ano vitorioso E se Deus quiser De muita saúde Para todo mundo Abraço E até o próximo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau E aí